Estava equilibrado, estava 0x0, acabou mudando a história do jogo. Agora, queria saber o que fez o pênalti, o que ele marcou, por que ele marcou. O que você veio na jogada foi pênalti, na realidade foi pênalti, só que para ele dar o pênalti, ele tem que saber quem foi, por que ele foi expulsar o David Braff, porque a reclamação não foi, o David Braff foi falar que não foi ele. E por que você não falou para ele, eu fiz o pênalti, não expulso o David Braff? Eu falei, eu estava na jogada, então se eu estava na jogada, quem fez o pênalti foi ele, ele tinha que chegar em mim e isso foi só eu.